Só tá um pouquinho frio, só isso. É. O Corvette ficou muito bom. É um dia especial. Vamos entregar o carro pro Billy e eu acho que ele vai cair de costas. Eu e o pessoal ficamos impressionados. Tô ansioso pra ver a cara dele. Parece tudo certo, cara. Nada mal pro carro dessa idade, hein? É isso aí. A pressão do óleo tá boa. Bateria carregando normal. Acho que a gente já pode até dar uma voltinha nele. A última coisa que fazemos nesses carros antes da entrega é checar os pequenos defeitos. É legal sair pra dar uma volta. Deixar esquentar, esterçar tudo, frear com força pra ter certeza de que tá tudo certo. Como foi? Foi tudo bem até que a embreagem começou a fazer muito barulho. Eu queria poder dizer que eu não sabia que ia ser assim. Mas com esses carros antigos não me surpreende vê-los aqui de novo depois do primeiro teste. Com algum tipo de problema. O que o Billy disse? Bom, é o seguinte. É só mais trabalho, mais tempo. É colocar no elevador, tirar o câmbio e ver qual é o problema. Não parece pouca coisa. Eles vão ter que levantar o carro, o que na minha cabeça significa mais tempo e mais dinheiro num carro que tem um orçamento apertado. Não é melhor a gente ligar pro Billy e dizer que vai atrasar? É, seria bom. Até a gente descobrir o que aconteceu. Infelizmente é o que acontece na troca. O Joe, esse cara é o rei das permutas. Qualquer coisa, tudo pra ele é negociável. Cara, é o que rola numa permuta. Me avise. A gente te avisa, sim. Me avise. Não foi entregue o que significa mais horas acumuladas, o que significa mais dinheiro saindo do bolso. Isso é uma dor de cabeça pra mim. Ah, chefe. É o patrón? É o patrón, você. É o patrón? É o patrón. É isso mesmo. É o patrón disse no dinheiro. O que quer que seja é bom a gente consertar e sem gastar nada. Quanto antes esse carro sair da oficina é melhor pra nós, porque não estamos ganhando nem um tostão nesse projeto. A gaiola do Luiz tá quase pronta. Acho que é isso aí. É isso aí. Vamos limpar esse carro e tá tudo pronto pra entregar. As soldas não foram fáceis, mas no fim deu tudo certo. É dinheiro pros caras, dinheiro pra oficina, mais um projeto terminado. E essa gaiola ficou bem legal também, hein? Agora ele vai pra pista, ganha umas provas e vai permanecer seguro. E a embreagem tá funcionando? A embreagem funciona sim, Carl, mas tá fazendo uns barulhos muito esquisitos. Tá raspando. Dá pra sentir. Dá pra sentir a vibração no pedal. É muito estranho. Tem dois pontos bem distintos. O Joe disse que a embreagem estava funcionando, mas fez um barulho terrível. Fez um barulho com o pedal acionado e depois que ele tirou o pé, o que não faz sentido. Tá vendo esse garfo aqui? Olha, ele tá solto. Bate bastante. É tipo... É, deixa eu ver. É estranho, cara. Tá vendo atrás desse rolamento aqui? Ah, tô. Dá pra ver o retentor do rolamento na frente do eixo. Ele supostamente teria que acompanhar a ponteira e deslizar nesse eixo. Tá quebrado. Precisamos retirar esse câmbio aqui, ó. Droga. É o único jeito de consertar. Sim, é um mau sinal ter que retirar um câmbio pela segunda vez ou qualquer outra peça pra colocar de volta depois do carro terminado. Tá aqui, Joe. Cara, olha como tá gasto. Acontece que o carro tá certo. Retiramos o câmbio e colocamos na bancada e descobrimos um componente quebrado. Mas eu tenho uma carta na manga. Vamos ver se vai dar certo. Eu guardo algumas peças aqui nesse container. Tomara que eu tenha o que precisamos. Dedos cruzados. T-8-9-6. É muito parecido, Carl. Olha só pra isso. Mais promissor do que eu esperava, hein? É isso aí, cara. Vamos ver se hoje é nosso dia de sorte. Sim, vamos ver se o encaixe é legal. Se funciona direito. Quem diria, hein, Carl? Olha só pra isso, cara. Que beleza. Perfeito. Já dá pra pôr de volta. Vamos colocar de volta. Eu tenho que dar uma volta. É, sim, senhor. É pra já. O importante pra mim é que é uma permuta. Eu tinha essas peças guardadas aqui. Não vou ter que revirar o país inteiro atrás delas. E com isso, eu não tenho que desembolsar nada. Prontinho. Salvou o dia. É um dia de sorte. Finalmente o Corvette voltou a rodar e agora é torcer pra que o Billy goste do que fizemos. É, tá funcionando direitinho o short. Tudo certo agora? Tudo certíssimo, cara. Bom. Muito bom. Deus do céu. Olha só. E aí, pessoal? Fala aí, Billy. Beijo. Tudo bem? E aí, pessoal? O que você achou? Obrigada por trazerem o carro. É o mesmo carro, acredite ou não. Ele quer saber se é o mesmo carro. Pra mim, a expressão no rosto dele era de choque. E aí? Fala aí, short. Maravilha. Gostou? Cara, sim. Sim, eu gostei. Esse prata não é o melhor que você já viu? Sim, é absolutamente fantástico. Prata Mercedes. É a cor perfeita. O cromo é novo. Olha para os detalhes. O cromo foi todo refeito. Combina muito bem. Muito bem, mas a pintura. A pintura parece nova. É. Parece nova em folha. Nessa pintura, nós quisemos fazer jus ao carro. E o short fez um trabalho simplesmente perfeito. Ficou tão liso. Foi tudo desmontado, viu? O aço inox foi desmontado e polido. Au. As marchas estavam ruins. Sincronizador estragado. Tudo muito ruim. Por isso as marchas escapavam. Certo. Recondicionamos o câmbio. Está tudo novinho. O motor tinha uma porção de vazamentos. É mesmo? Muitas juntas estragadas. Nós trocamos todas elas. E olha os detalhes. Nós repintamos o bloco. E no coletor, as juntas são todas novas. Eu não esperava tanto assim. Tudo bem. Eu esperava para uma repintura, sabe? É, não foi simples não, Billy. Eu sei. Tinha que ser desse jeito. Beleza. Acho que precisam dar uma volta. Tá bem. Roda bem e não poderia ter ficado mais lindo. Ah, sim. O Corvette 62 ficou muito bom. Ronca legal, roda muito bem. Num desses carros antigos, você se sente de volta a 1962. Uau. Não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Mesmo depois de todo o drama, é legal ver esse carro voltando para a casa do cliente. Não precisa dizer mais nada.